Olá, sejam bem-vindos ao Cris Resenhas Americanas. No vídeo de hoje eu trago para vocês um unboxing. Eu vou fazer para vocês uma comparação de tamanho de bolsas, vou falar de preços, também vou falar dos preços da Chanel que estão aumentando. Em breve vocês ficam ligadinhos que eu vou fazer um vídeo para vocês da comparação dos meus carros. Eu sei porque é o vídeo mais pedido do canal, principalmente pelos meninos, eles querem saber sobre os meus carros. Hoje eu estou usando a minha BMW X5, mas esse vídeo pode deixar que ele vem por aí. Hoje nós vamos falar da coleção, da nova coleção da Chanel, a coleção de outono e inverno, a coleção 21K. E é uma coleção muito bonita, talvez seja a coleção mais bonita do ano, essa coleção está sensacional. A gente vai começar fazendo... eu tenho dois unboxings para fazer, eu ainda estou esperando alguns itens da loja chegar, que eu fiz a pré-ordem. Se vocês não sabem, a pré-ordem da Chanel você encomenda primeiro, antes mesmo de você ver. Então, eu estou esperando por isso, mas por agora vamos abrir esse item. É um item pequeno, eu sei que todo mundo vai gostar desse item. É um item bem gostosinho e até um item muito acessível da Chanel. Então, vamos abrir, então. Vamos lá. É um item que eu comprei para usar com uma bolsa, é um Chanel Bundle. É como se fosse um lenço e esse é um item muito acessível da Chanel. Até recomendo para vocês, se vocês querem iniciar sua coleção da Chanel e não sabem por onde começar, tá aí, ó. Esse é um item maravilhoso da Chanel e ele custa aí 250 dólares, mais os impostos. Eu comprei ele para usar aí na minha bolsa. Eu normalmente não gosto de colocar nenhum bandou no handle, mas ela tem muita costura embaixo. A costura dela branca embaixo, aí embaixo do top handle, é o que com certeza vai sujar. O handle eu não acho que vai sujar, mas a costura vai ficar suja. Então, eu quis preservar a costura. Então, é assim que eu vou usar. Eu vou usar ao redor da minha bolsa. A Chanel, toda a coleção lança diferentes bandos, né? Diferentes cores e é um item muito interessante, é um item acessível e é um item que você pode fazer tantas coisas com esse item. Você pode usar no seu cabelo, você pode usar no seu pulso, como uma pulseira, você pode usar como cinto, você pode usar na sua bolsa. Mesmo que sua bolsa não seja da Chanel, não se preocupe, você pode usar sim, né? Dá um toque especial na sua bolsa aí, mesmo que sua bolsa não seja de luxo. Tá? E é um item super interessante, muito durável, feito de seda, maravilhoso. E é assim que fica na bolsa. Olha que gracinha. E ela protege bem o handle, né? Vamos lá para o item mais interessante? Esse é o item mais interessante, o item que vocês estão esperando, né? Que a gente gosta de bolsas. Vamos falar de bolsas, então. Essa é uma bolsa dessa coleção, né? Da coleção de outono e inverno. Eu tenho procurado acompanhar todas as coleções. Se eu gosto de alguma coisa na coleção, eu tenho procurado comprar. Então, essa é uma bolsa que eu me apaixonei. Eu não tinha visto ela em pessoa antes de chegar na loja. E eu estou super, super ansiosa aí para abri-la. Se você gosta desse tipo de vídeo, aqui é... Sempre fazemos vídeos de luxo, fashion e lifestyle. Se você gosta desse tipo de vídeo, principalmente unboxing de bolsas de luxo, faz parte dessa família. Faça parte dessa família. Que se inscreva no canal. Ai, que felicidade. Hoje eu tenho para vocês uma Classic Flap. Sim, uma Classic Flap. Dá para ver aí pela sacolinha branca. Uma Classic Flap. E eu estou tão feliz. Ai, não dá nem para... Ai, eu fico toda boba, gente. Eu amo bolsas. Eu sei que na vida de vocês, vocês têm alguma coisa que vocês amam também. Que vocês gostam, né? Que vocês não resistem, pois para mim é bolsas. Vamos abrir aqui com cuidado. Eu estou tão excitada com essa bolsa. Tão feliz. Eu vou fazer para vocês uma comparação dela. Vamos abrir aqui direitinho. Tirar todos os papéis dela. Gente, essa cor é maravilhosa. Espero que vocês estejam capturando bem no vídeo essa cor. Porque é uma cor linda, linda, linda. Olha isso. Então, eu tenho aqui para vocês uma Classic Flap. No tamanho small, no tamanho pequena. A Classic Flap... Eu fiz várias resenhas aqui de Classic Flap, mas eu nunca fiz de uma Classic Flap small. Eu sempre faço da Classic Flap medium. Então, essa é uma Classic Flap small. E a cor dela é purple. Ai, eu não lembro purple em português. Eu vou ver se eu consigo colocar aí para vocês. Então, ela é purple iridescente. Aquela leather que muda de cor. Aquele acabamento que muda de cor aí. E ela é assim. Ela fica um pouco verde, um pouco silver. Eu tive um pouco de dificuldade de escolher uma bolsa para fazer a pre-ordem nessa coleção da Chanel. Porque a maioria das bolsas eram de hardware silver. Prata. Se vocês me conhecem, estão aqui no canal. Eu nunca compro hardware prata. Não é minha preferência. Eu realmente não gosto de hardware prata. Mas, pela beleza dessa bolsa, eu realmente abri aí uma exceção. Então, ela é praticamente como uma Classic Flap normal. A única diferença é que ela é menor do que a Classic Flap. Ela é uma Classic Flap small. Ela não é tão menor assim, mas ela tem uma diferença. Eu vou mostrar para vocês. Vou comparar direitinho os tamanhos com a minha Classic Flap média. Para mostrar para vocês. Mas aí, ela é linda. Uma bolsa linda. Ela é no Calf Skin. Eu até pensei que era no Lumb Skin. Mas ela é no Calf Skin. Ela é bem durável. A leather dela é bem durável. Ela não é durável como uma Caviar Skin. Ela é mais ou menos o meio aí. Tem a Lumb Skin super sensível. A Calf Skin. Aí médio, mais ou menos. E a Caviar, que é a mais for. É a leather mais strong da Chanel. Não é a mais bonita, né? A mais bonita é a Lumb Skin. Mas ela é também a mais sensível. O Caviar, sim, é a mais durável. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha. Olha que beleza. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Como eu disse, hardware silver aí. Para quem é as meninas que gostam de silver. Vamos falar aí de preço? Então, a Classic Flap aumentou há pouquinho tempo. Faz uns dois, três meses que a Classic Flap aumentou. E ela está para aumentar de novo. Então, isso foi uma das coisas que me fez escolher essa bolsa. Tinha as outras bolsas que até falei assim, é interessante de comprar. Mas eu falei, deixa eu comprar essa bolsa antes que tenha outro aumento de preço. Que tal o aumento de preço estar aí, como diz, around the corner? Já está para chegar aí o outro aumento de preço. Eu paguei nessa bolsa 7.100 dólares. Mais os impostos. Que foi aí 7.600. Ao todo, deu 7.600 dólares. Tá? Esse é o tamanho, em tamanho small. Já no tamanho média, ela não tinha média. Por isso que eu peguei a small. Infelizmente, ela não trouxe a média. No tamanho média, essa bolsa é 7.800 dólares. Já está 7.800 dólares. Mais os impostos. Depois dos impostos, vai sair aí uns 8.300. Mais aí uns 8.300 dólares. Tá? E já tem outro aumento de preço da Chanel para vir. Está aí para chegar outro aumento de preço. E vai chegar aí em dois meses, três meses. A última vez, a Chanel aumentou aí mil dólares nas bolsas, né? Foi um aumento gigantesco. Mas agora aí, com certeza, não acho que vai aumentar mil dólares. Mas, pelo menos uns 500 dólares, eles vão aumentar, com certeza. Entre dois ou três meses. Então, eu falei, deixa eu pegar mais uma aí. Classic flap, antes do aumento de preço. Então, e essa bolsa lindíssima. Eu não vou fazer os detalhes. Uma resenha dela completa. Porque eu já tenho resenhas de duas classic flaps aqui no canal. Eu acho, duas ou três. Então, acho que não é necessário fazer uma resenha completa. Falando de cada detalhe da bolsa. Dá uma checada no canal que vocês vão ver a resenha completa. Mas, como essa é double flap. Assim como a média, ela é uma double flap. Ela é um pouquinho menor. Mas, tudo dela é igual. Apenas o tamanho um pouquinho menor. Como eu disse, a double flap, a média está 7.800. Eu acho que não é um preço, assim... Se você está em dúvida do preço, eu acho melhor economizar um pouquinho mais e pegar uma média. Se você vai pegar só uma classic flap aí, que vai ser a bolsa da sua vida. Do contrário, se você vai comprar uma small, eu aconselho você a ir para a mini. Porque a mini é 4.400. Ela é um pouco menor do que essa, né? E ela não tem a double flap. Na mini não existe uma double flap. Na mini é só uma flap. Mas, você não precisa da double flap. A double flap, na verdade, ela toma o espaço do que vai ter dentro da bolsa. Quando você coloca todas as suas coisinhas dentro da bolsa, por causa da double flap, essa small vai caber a mesma quantidade de itens do que uma mini. Então, você só está ganhando aí um pouquinho mais de tamanho, né? Um pouquinho mais... Alguns centímetros mais de tamanho. Se eu não me engano, é um ou dois centímetros a mais de tamanho, né? Mas, por causa da flap, da double flap, ela ocupa espaço e você vai caber aí a mesma coisa da mini. Então, eu acho que se você está procurando economizar, não compra a small. Compra a mini, porque vai ser uma diferença aí de preço. Como eu disse, a mini vai estar 4.400 dólares. E a small, 7.100 dólares, claro, mais os impostos. Mas, é uma grande diferença de preço. Se você comprar a mini, você vai ter o mesmo look. O mesmo look, tudo vai ser o mesmo. Menos a flap, que você não precisa da flap. A flap está do lado de dentro, né? E a outra, dá para você fazer crossbody, porque ela é mais longa, ela tem as correntes mais longas. Essa já não é uma bolsa crossbody. Ela vai ficar bem curtinha aí. Praticamente, um pouquinho abaixo dos seus seios. Aí, no seu estômago, mais ou menos. Então, aqui, a double flap dela. Tudo direitinho. Dá uma olhadinha no tamanho de dentro. Eu vou fazer a comparação direitinho e vocês vão ver. E essa flap realmente não é necessário. É uma bolsa clássica. E a mini, a mini flap, eu vejo muitas meninas no YouTube fazendo revelação de mini flap. Ela não é uma bolsa clássica. Mas, ela não faz parte da coleção clássica. Mas, ela tem o look da clássica. Clássica mesmo, são só as double flaps. Né? Então, vamos aí. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Aqui, a diferença de tamanho. Tá vendo? Essa da atrás é a minha bolsa média. Minha classic flap média. Ela tem resenha dela no canal também. Se vocês quiserem ver, está a resenha dela no canal. A média e essa é small. Tá vendo a diferença? Então, aí vocês verem se vale a pena, se vocês acham que vale a pena pagar esse extra. A média pra mim é o meu tamanho favorito, porque é versátil, eu posso colocar brinquedos do meu filho pra levar, posso sair à noite com as amigas, posso levar pro trabalho. Ela é pra mim muito versátil. Essa também cabe bastante coisa, né? Pra mim é um tamanho aí, um sweet spot. Eu gosto, mas pela diferença de preço, eu prefiro a média. Aqui tá ela na luz do sol, do lado de fora, pra vocês darem mais uma olhadinha nela na cor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!